Bom pessoal, deixa eu contar uma história rápida aqui pra vocês Tava almoçando no restaurante, essa semana lá perto do trabalho E o dono do restaurante reclamando comigo lá que ele tem um wi-fi no restaurante Começou com a aplicação que usa um tablet lá pro pessoal, que é garçom Atenderem mais os clientes que se conectam E tava reclamando que tava uma porcaria, que não conseguiu usar o sistema Se o sistema que ele comprou lá pra gerenciar o restaurante dele com o garçom lá com os tablets Smartphone era ruim ou era a rede que era ruim E eu fui dar uma olhada e pro meu espanto encontrei o que? O que vocês já devem ter ideia, aquela rede no ambiente empresarial mas usando equipamentos domésticos Nunca ele vai ter uma qualidade de wi-fi usando um roteador doméstico Ah Leandro, mas existem roteadores domésticos que são sensacionais Tudo bem, mas nenhum roteador doméstico vai aguentar aí mais que 15 ou 20 usuários simultâneos com qualidade Não adianta Quem já tentou sabe, pendurou 20, 22, 23, a rede já começa a virar aquele caos E aí você não tem qualidade nem pro cliente que se conecta na tua rede wi-fi Muito menos pra sua empresa, quem tá trabalhando, quem tá usando isso de forma empresarial trabalhar Então eu trago uma solução hoje pra você que tem um restaurante, você que tem um comércio Você que tem um hotel, você que tem uma escola, você que tem um comércio E precisa ter uma rede wi-fi pra trabalhar ou pros seus clientes acessarem de forma íntegra e com qualidade Eu trago uma solução super interessante pra vocês O Unify Nano HD É isso mesmo, aqui dentro dessa caixinha tem um access point empresarial Bom, a Unify não trabalha só com esse equipamento, trabalha com uma linha completa E eu vou discutir um pouquinho com vocês a diferença de cada um dos equipamentos Pra você escolher o melhor pro seu projeto Vem comigo Bom, vamos discutir um pouquinho aqui as características do Unify Nano HD O porquê da escolha desse access point aqui pro meu projeto no restaurante E comparar ele com os outros equipamentos da mesma linha aqui Nota que eu tenho a versão Lite, LR, Pro, o Nano HD aqui que eu tô usando no projeto O HD e o XG Já vou começar aqui pelo preço, é lógico que você deve levar o preço em consideração aqui O mais simples tá na faixa de R$ 600,00, passando aqui pra R$ 800,00, R$ 1.200,00 Que é a versão Nano HD aqui, R$ 2.300,00 e R$ 5.500,00 Ah Leandro, mas por que essa diferença de preço tão grande tem a ver basicamente com a densidade Olha, o AP HD é pra alta densidade, o XG pra ultra densidade E o Nano HD aqui fica numa relação de preço e performance Aí eu tenho uma outra solução que tem um alcance maior, essa de R$ 800,00 E tem uma solução pra um desempenho maior, que é R$ 1.000,00 O Nano HD fica exatamente no meio, entre essa solução LR e a solução Pro Vamos lá, é pra uso indoor, ou seja, pra usar do lado de dentro Você não pode deixar esse access point Nano HD, não tem Eu tenho soluções aqui pra uso outdoor A versão aqui Pro, pra você usar do lado de fora Ou HD e XG O alcance aqui é de 122 metros aqui, contando uma área aberta É mais do que suficiente pra cobrir aqui a área do restaurante Eu tenho as antenas aqui com ganho de 3 dBi Eu tenho um MIMO no 2 GHz de 2x2 E no MIMO de 5 GHz de 4x4 Usuários recomendados aqui, na minha opinião Uma excelente vantagem do Nano HD aí na solução Ele suporta até 200 usuários conectados simultaneamente Tá aqui a principal diferença entre usar um roteador doméstico Que tem muita empresa utilizando e utilizar uma solução profissional Eu tenho a velocidade no 2 GHz de 300 Mbps E no 5 GHz de 1733 Mbps Somando as duas bandas aí eu vou ter aproximadamente 2.000 Mbps Ele é alimentado por P1E, ou seja, você não precisa conectar na tomada O cabo que leva dados também vai levar alimentação Ele tem uma porta gigabit internet Isso é importante observar na hora da compra Pra conseguir levar velocidade de rede suficiente Até o seu access point Pra que ele distribua essa rede no Wi-Fi De forma precisa e com qualidade Então olha aí, eu tô com uma solução aqui equilibrada Que tem a melhor relação preço-performance no mercado atual Se você precisa de uma solução com mais alcance Pode vir pra uma LR, por exemplo Ou uma XG Se você precisa de uma solução que tenha uma densidade maior Ah, eu tenho mais que 200 usuários Você pode vir pra uma solução HD Que suporta 300 usuários Ou XG que suporta 750 usuários Por exemplo, um auditório aí Num evento grande, uma feira Então essa tabela aqui vai ajudar bastante você A decidir qual é o melhor equipamento pro seu projeto Deixa eu abrir a caixa aqui agora E mostrar pra vocês o que acompanha no Unify Nano HD Vamos lá? Então aqui nessa caixinha aqui Da Ubiquiti Acompanha o Unify Nano Não se deixe enganar pelo tamanho Ele é extremamente compacto Mas extremamente potente Você vê aqui uma peça pra você instalar ele Ou na parede Ou no teto Então você vai parafusar essa peça aqui E depois Simplesmente você gira aqui Ele trava Ele vai ficar Assim no teto Ou assim Fixo na parede Acompanha um guia de instalação aqui Bem simples Um suporte de metal pra fixar Um cabo de força aqui no nosso padrão E Um kit com parafuso de bucha E um diferencial aqui É lógico Equipamento de linha profissional Você vai encontrar o PoE aqui Como é que funciona a alimentação? Se você olhar aqui O Access Point Nano Você vai ver que ele só tem uma entrada aqui Deixa eu tirar essa peça Ele só tem uma entrada aqui Pra você ligar a rede de 1000 megabits Não tem entrada pra cabo de força Ah, mas como é que eu vou alimentar ele? Com o cabo de rede Essa pecinha aqui pode ser instalada Próximo do seu switch Você vai ligar aqui Esse cara na tomada Com o cabo que acompanha Vai ligar o cabo de rede aqui Onde está escrito LAN Então ele vai entregar dados pra essa caixinha E o outro cabo que sai daqui do PoE Você vai levar energia elétrica nesse cabo E dados pro Access Point Então na hora da instalação Fica tudo simplificado Apenas um único cabo Vai fazer aqui A alimentação elétrica Aqui com PoE de 48 volts E também vai levar internet Dados aqui pro seu Access Point Se você já tem um switch PoE Você não vai precisar dessa caixinha Pode levar um dado direto Com elétrica do seu switch Pro Access Point Agora que ficou claro pra vocês O porquê que eu escolhi Uma solução de Access Point Empresarial da Ubiquiti O Unify HD Nano Ele atende perfeitamente o meu cliente Eu já mostrei pra vocês Como ter uma ideia do portfólio completo Da linha Ele CPOE vai simplificar a instalação Ou seja, só preciso levar um cabo até o local Isso vai deixar a minha instalação mais limpa Mais clínica Com apenas um cabo de rede Fácil de executar E tem um outro item Muitas pessoas acham Que tem que comprar um equipamento Com o maior alcance possível de sinal Com a maior potência de rádio possível E às vezes se esquece Que eu tenho muita potência aqui no Access Point Mas o celular O smartphone do meu cliente Do meu funcionário O notebook O tablet Tem um sinal muito fraco Normalmente é 25% Da potência que eu tenho aqui no Access Point Então ele vê lá no smartphone O sinal cheio Alto Fala, ah legal, tô com um sinal bacana Aí ele se conecta Mas ele consegue receber o sinal Que vem do Access Point Pro smartphone Mas o contrário não acontece Ele não consegue se comunicar Porque ele não consegue transmitir Aqui Pro Access Point Porque a potência do cliente É muito baixa E aí você tem uma rede Que dá falha de conexão Mesmo o sinal estando alto Ou você vai ter aquela rede instável Que hora funciona Hora não funciona E aí atrapalha muito Com esse tipo de equipamento Você pode trabalhar com células menores Ou seja Um, dois, três, quatro equipamentos Desse em conjunto Atendendo a sua rede De forma mais eficaz Lembrando que O que você tem que ter Numa rede Wi-Fi É ganho Porque ganha pros dois lados Não potência de rádio E o interessante de trabalhar Com essa tecnologia aqui É porque você fala Puxa Leandro Eu vou colocar dois Ou três Ou quatro equipamentos Desse tem que configurar todos Vai dar um trabalho enorme Aqui trabalha com um sistema De configuração centralizada Ou seja Eu vou instalar um aplicativo No notebook No computador Até na nuvem E vou gerenciar Toda a minha rede Através de um único aplicativo De maneira fácil e simples Ah Leandro Mas eu não sei fazer Essa configuração Puxa Eu vou deixar uma dica Fantástica pra vocês Aí embaixo no link Na descrição do vídeo Você vai encontrar Um curso completo Com a solução Unify Pra você configurar De maneira bem simples E fácil Em português Isso mesmo 100% grátis Não tem pegadinha Entra lá no link Lá embaixo E você vai fazer Um curso completo Com a configuração Desse equipamento Através desse curso Me deu confiança Pra instalar Esse tipo de equipamento Lá no meu cliente De maneira bem tranquila E bem fácil Ah Leandro Além do curso E se eu tiver alguma dúvida Eu ainda vou deixar Também o link Lá Pra você participar De um grupo Pra discutir Com outros instaladores Que trabalham Com rede E tirar suas dúvidas Bom é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Não deixe de acompanhar O canal Que ainda vou mostrar Aqui A configuração Inicial Desse equipamento No próximo vídeo ProfessorRamos.com Trazendo soluções Empresariais De Wi-Fi Pra vocês Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto